Acima de tudo, o Netflix está a fazer uma grande revolução cá. Eu acho que o Netflix cá ainda é residual, o que significa que muitos dos portugueses ainda estão agarrados à sua forma de ver televisão tradicional. Isto significa apenas que o país está um bocadinho mais atrasado nessa revolução tecnológica e na revolução como espectador, mas inevitavelmente isso vai acontecer. Eu, pela minha parte, tirando evidentemente esse lado, que é o meu lado profissional, que me leva às 20 horas a tentar ver os telejornais, não tenho problemas nenhum a ver-lo às 21 horas com delay, a informação vai chegar a mim de alguma forma, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, seja pelas notificações de telemóvel. Portanto, eu não tenho problemas nessa altura. Interessa-me, acima de tudo, como espectador e como profissional de televisão, ver ou tentar perceber como é que as televisões estão a tentar adaptar-se a estas alterações de paradigma. A alteração de paradigma, neste momento, é muito mais rápida, as coisas têm mudado muito mais rapidamente, do que mudam para mim. Eu ainda ofereço alguma resistência, não porque eu seja tradicionalista, mas porque eu gosto de ver da minha forma ainda. Eu ainda estou, de certa forma, ligado ao passado e respeito o passado, também para o compreender e ver o que é que vai acontecer. Interessa-me muito interpretar aquilo que está a acontecer agora e interessa-me muito interpretar a forma como os espectadores neste momento vêm à televisão. Se existe uma migração, eu acho que existe, evidentemente, mas ainda não aconteceu da forma como se esperaria em Portugal. Neste momento, para a nova geração, e é isso que nós estamos a tentar um bocado trabalhar, as pessoas já nem passam pela televisão, porque as televisões já são capazes de passar os conteúdos para outras plataformas, seja a internet, evidentemente, os players habituais, os telemóveis. Nós estamos muito agarrados aos telemóveis ainda, muito mais do que os nossos iPads.